Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão É só me chamar no privado Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão É só me chamar no privado Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão É só me chamar no privado Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão É só me chamar no privado Tô aí novinha com a perereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes o bagulho fica doido Vem mulher na putaria Vem mulher dança e não para Olha só como ela vem Com a perereca na minha cara Com a perereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes é 700 por minuto O bagulho é putaria Vem mulher dança e não para Olha só como ela desce Com a perereca na minha cara Desce, desce Com a perereca na minha cara Sobe, sobe com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara Sobe, sobe com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara Bebei ela pra casa que eu tava sozinho E doidinho pra transar E pensei comigo essa mina é safada Então facinho vai me dar E ela já me avisou Que careta ela não consegue E só transa quando fuma E só transa quando bebe E só transa quando fuma E quando bebe Se bebe com a tua bela fica tarada Se fuma maconha safada ela fica E faz de tudo na pica 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 É o DS de novo Aí cê gosta, né? Eu desci de novo Aí cê gosta, né? Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica todo Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, a sete cento por minuto O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela desce, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Sobe, sobe, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Sobe, sobe, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Bebei ela pra casa que eu tava sozinho e doidinho pra transar E pensei comigo, essa mina é safada, então fácil vai me dar E ela já me avisou, que careta ela não consegue E só transa quando fuma, e só transa quando bebe E só transa quando fuma e quando bebe Se bebe com a tua bela, fica tarada Se fuma maconha safada, ela fica E faz de tudo na pica E faz de tudo na pica E faz de tudo na pica E faz de tudo na pica, na pica Ela seita na pica, ela sarra na pica Ela trepa na pica, ela quica E faz de tudo na pica E faz de tudo na pica E faz de tudo na pica E faz de tudo na pica, ela pica Ela seita na pica, ela sarra na pica Ela trepa na pica, ela quica E faz de tudo na pica 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 É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Fiz uma bela carta para te mandar Hoje o dia tá tenso, o tempo não quer passar Já acordei estressado, pensei que estava em casa Quando eu levantei o funcionário tá na capa Porque vai pagar o café, vou fazer minha higiene A sequência tá grande, tem 36 na minha frente Aí que dói no peito e vem a decepção Que eu tinha uma casa e lá era tudo de bom E aí como que tá? Tá tudo bem aí fora Minha filha tá grande, deve tá indo pra escola Avisa pra Alice que o papai vai voltar Mas que infelizmente tem uns dias pra tirar Minha mina tá, foi lá fora sozinha Sai de pouco de casa, só fica com a família Já fala que não sai sexta-feira, ela vem me ver Visitar no palatório e tu não queira conhecer Só vejo e escuto, não toque e não abraço Cada dia que passa me sinto mais revoltado Eu não aguento mais pra mim isso é um absurdo Tem que fazer minha mina toda quarta casa em jube Eu sei que vai cantar o tal do Alvará E quando eu sair vou zoar, vou tumultuar Que eu sei que vai cantar o tal do Alvará E quando eu sair cês vão ver Eu te abraço pra todos que são os ativados Liberdade, liberdade já Fiz uma bela carta para te mandar Hoje o dia tá tenso, o tempo não quer passar Já acordei estressado, pensei que estava em casa Quando eu levantei o funcionário tá na capa Porque vai pagar o café, vou fazer minha higiene A sequência tá grande, tem 36 na minha frente Aí que dói no peito e vem a decepção Que eu tinha uma casa e lá era tudo de bom E aí como que tá? Tá tudo bem aí fora Minha filha tá grande, deve tá indo pra escola Avisa pra Alice que o papai vai voltar Mas que infelizmente tem uns dias pra tirar E minha mina tá, foi lá fora sozinha Sai de pouco de casa, só fica com a família Já fala que não sai sexta-feira, ela vem me ver Diz que tá no palatório e tu não queira conhecer Só vejo e escuto, não toque, não abraço Cada dia que passa me sinto mais revoltado Eu não aguento mais pra mim, isso é um absurdo Tem que fazer minha mina toda quarta casa e jube Eu sei que vai cantar o tal do Alvará E quando eu sair vou zoar, vou tumultuar Que eu sei que vai cantar o tal do Alvará E quando eu sair cês vão ver Eu te abraço pra todos que são privado Liberdade, liberdade já Liberdade já Liberdade já Liberdade já Até dois mil e quinta É só pegada Depois de lá Depois de lá Tijolo e bloco É um médio 2K30 Médio Life Eu sei que vai cantar o tal do Alvará E quando eu sair vou zoar, vou tumultuar Que eu sei que vai cantar o tal do Alvará E quando eu sair cês vão ver Eu te abraço pra todos que são privados Liberdade Ela volta com o ex e me exclui Larga do ex e me adiciona Ela não sabe se fica comigo Ela não sabe se me abandona Ela volta com o ex e me exclui Larga do ex e me adiciona Ela não sabe se fica comigo Ela não sabe se me abandona Vou mandar um recadinho pro ex Parar de voltar ao chapado de 8 Sua ex dá pra quebrada inteira E tô beijar ela no mó seed Aí vai bafo de leite Vai ficar no queijo Diferente de você a boca dela Eu não beijo Vai bafo de leite Vai ficar no queijo Diferente de você a boca dela Eu não beijo Ela é safada, gostosa e piranha Não tem vergonha desse apelido Se o cupido tentar atacar ela Em vez de flecha ela perde pinto E agora foi atingida E a pica pegou na certa Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Fica na reta com a xereca aberta Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Fica na reta com a xereca aberta Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Fica na reta com a xereca aberta Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Fica na reta com a xereca aberta Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Quem mandou, quem mandou? Fica na reta com a xereca aberta Ex é foda Sempre quer voltar quando roda, caralho Fica na reta com a xereca aberta Fica na reta com a xereca aberta Vem o poeixe parar de voltar ao chapado de eite Sua ex dá pra quebrada inteira E tu beija ela no moscide Aí vai bafo de leite Vai ficar no queijo Diferente de você a boca dela Eu não beijo Vai bafo de leite Vai ficar no queijo Diferente de você a boca dela Eu não beijo Ela é safada, gostosa e piranha Não tem vergonha desse apelido Se o cupido tentar atacar ela Em vez de flecha ela pede pinto E agora foi atingida E a pica pegou na certa Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Fica na reta com a xereca aberta Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Fica na reta com a xereca aberta Quem mandou, quem mandou, quem mandou? E agora foi atingida E a pica pegou na certa Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Fica na reta com a xereca aberta Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Fica na reta com a xereca aberta Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Fica na reta com a xereca aberta Caralho, 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 caralho Quem mandou, quem mandou, quem mandou Fica na reta, cachereca aberta Quem mandou, quem mandou, quem mandou Fica na reta, cachereca aberta Ô trouxa, deixa ela voltar não Que eu vou comer pra você pegar baba Bafo de leite E aí, J.B.? Brota, cachorro Bafo de leite E aí, J.B.? Brota, cachorro E aí, e aí, DJ do Art Mix Porra 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 Pedindo logo desculpa Que o pessoal é mais idoso Que vai escutar essa música Fica mais acelerado, sabe? Taca, dá uma batida aí, vai Solta a batida, vai, J.B. Música Hoje ela quer soca, soca Acabou de vender o cabaço Tá se achando a rainha da foda Acabou de vender o cabaço Tá se achando a rainha da foda Soca, soca, socadinha Na buceta das cofota Soca, soca, socadinha Na buceta das cofota Na buceta das cofota Na buceta das cofota Ela trepa o gocua Trepa o gocua Trepa o gocua Trepa o gocua Ela trepa o gocua Trepa o gocua Trepa o gocua Do jeito que eu vou de lá Se ela trepa o gocua Trepa o gocua Então ela trepa o gocua Trepa o gocua Trepa o gocua Trepa o gocua Do jeito que eu vou de lá Se ela vem se a calcinha quer esmutar Ela vem se a calcinha Ela quer esmutar O bone é pra trás, tu quer foder tudo a liga do que não vai Então joga no meu primeiro, deixa pipar, porque se tu vai Tu sabe que eu vou estrangalhar sua xerequinha, eu vou fazer sangra Sua xerequinha, eu vou fazer sangra O Duarte vai tacar e você cacu Foda, 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 ô mulher, que a bunda dela não, para, para Que a bunda dela não, para, para Foda, só mande ela, sem maldade Chacoalha na ponta, vem, chacoalha na ponta, vai Chacoalha na ponta, vem, chacoalha na ponta, vem, chacoalha na ponta Eu sei que ela gosta de dar, eu sei que ela gosta de chupa também Ela vem de boca a noite toda, vem de boca a noite inteira Vem de boca, de boca a noite inteira Vem de boca, de boca nos amigos da bequeira Vem de boca, de boca nos amigos da bequeira É forte, forte, pra dar sorte Ela chacoalha, mexe arraba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe arraba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe arraba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe arraba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa vina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa vina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa vina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô Ela chacoalha, mexe a nada, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, entrasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a nada, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, entrasa no baile de copo na mão Quando o Douglas tá de nave na quebrada, as piranhas para e olha Porque o Douglas é foda, ele que lança a moda Chama fio, agora fudeu hein Porra, sem neurose, esse aí eu sou fã hein Então vem chegar pra cá, vai empinando quando corre perigo Então vem chegar pra cá, o GW te chama e tu corre perigo Fiquei só na dona xerecada, na minha piroca descendo e supindo Fiquei só na dona xerecada, na minha piroca descendo e supindo Ai, ai, caralho vai mulher, que isso Fiquei só na dona xerecada, na minha piroca descendo e supindo Fiquei só na dona xerecada, na minha piroca descendo e supindo Ai que vontade que tá, ai que vontade que tá piranha, ai que vontade que tá, ai que vontade que tá Vou te botar minha piroca, roliça também com o cinto com o beijo central Pancadão, espanca, dentro na pro cinto ela se interrete Vai novinha, essa é foda aqui no palito da 17 Usa a tropa que te entrega, a zona sul da zona norte na norte Vai novinha, ela joga xereca de cano pra troca, ela tá com sorte Vai novinha, ela quer caô, vai novinha quer que confere na zona leste, na zona oeste Ela é muito perigosa, quando se tá proci, pra no pau Ela é muito perigosa, quando se tá proci, pra no pau sou cariba, o cariba, o cariba, o caribe de tanta bunda no sexo sanal Sou caripão, sou caripão Carrependeu, tá puto no sexo, sadal Sou caripão, caripão Carrependeu, tá puto no sexo, sadal Sou caripão, sou caripão Carrependeu, tá puto no sexo, sadal Todo o Douglas tá de nave na quebrada As piranha para e olha Porque o Douglas é foda Ele que lança a mada Tu, tu, tu Tu, tu Vai, vai, vai Tu, tu, tu Tu, tu Vai, vai, vai Então, 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 então Vê chegar pra cá Vai empinando, não corre perigo Então vem chegar pra cá, o GW te chama e não corre perigo Flee que isso, não dá uma xerecada na minha piroca, descendo e supindo Flee que isso, não dá uma xerecada na minha piroca, descendo e supindo Ai, ai, caralho, vai mulher, que isso Flee que isso, não dá uma xerecada na minha piroca, descendo e supindo Flee que isso, não dá uma xerecada na minha piroca, descendo e supindo Ai, que vontade que tá Ai, que vontade que tá, pina Ai, que vontade que tá Ai, que vontade que tá Vou te botar meu piroca, rolista Também com a buzinha, tô com o peso acertado Vou te botar meu piroca, rolista Também com a buzinha, tô com o peso acertado Pocadão, espancamento Na porcento, ela se interrete Vai novinha, essa é foda Aqui no planeta 17 Usa a tropa, que te entrega A zona azul, a zona na norte Vai novinha, ela joga xereca Que cara pra troca, ela tá com sorte Vai novinha, ela quer caô Vai novinha, ela quer que confere Na zona leste, a zona oeste Ela é muito perigosa Quando cê tá por cima no pau Ela é muito perigosa Quando cê tá por cima no pau Sou caribau, caribau, caribau Carrepeio tanta bunda no sexo anal Sou caribau, sou caribau Carrepeio tanta bunda no sexo anal Sou caribau, caribau, caribau Carrepeio tanta bunda no sexo anal Sou caribau, sou caribau Carrepeio tanta bunda no sexo anal Vai, tu, 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 tu Vai, tu, tu, tu Tu, tu, tu Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 E SE VERMELO É CONSAMOR MACONHEIRO TEUS OLHOS APAIXONADO DE CHAVO BOLO É MAIS UM BRAU BOLADO A CIDADE NO BRASIL 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 E se vermelho é contra amor, maconheiro teus olhos apaixonado De chavô bolô, é mais um brau bolado Só chave de quebra, põe fogo no baseado E se vermelho é contra amor Ligava todo dia com a dona Por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não troco minha favela por nenhuma Fui feliz com ela Fiquei com ela Mas hoje eu sou favela E as pepeca vêm em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela Mas hoje eu sou favela E as pepeca vêm em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela Fiquei com ela Fiquei com ela Fiquei com ela Let's go baby Colômbia Brigava todo dia com a dona Por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi de virar o jogo Mudar meu estado sobre ele de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vêm em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vêm em mim Vêm em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vêm em mim Vêm em mim Vêm em mim Colômbia Voz, voz, xingê não vai mais xixaba Fiquei com trem bala Voz, xingê vai xixaba O bravo O bravo do ritmo louco Colômbia Milacra na tatuagem Tô bem, tô bem Tô bem, tô bem Vem ver aqui E os amigos de verdade Também Tá mostra a ver Que hoje é dia de maldade Canapê Agora é rei Mas mais beijo na coroa Nós vamos Mais suave É bailão, meu bom Então fica firmão É bailão, meu bom Quem é negatão Quem é bailão, meu bom Elas vão no chão Quem é bailão, quem é bailão 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 Para continuar o bailão Para não deixar o bailão Para não deixar o bailão Para não discutir o bailão Pra não chapa no 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 bailão Milacra na tatuagem, tô bem, bem breque E os amigos de verdade, tá bom, tá bom, mostra aí Que hoje é dia de maldade, também, agora aí Mas antes mesmo a coroa, nós vamos mais suave Que é bailão, meu bom, não fica firmão Que é bailão, meu bom, que mega, não Que é bailão, meu bom, elas vão no chão Que é bailão, que é bailão, que é bailão, que é bailão, que é bailão Pra nós escutir um bailão, pra nós achar, pá, não bailão Pra nós causar, não bailão, bailão Pra nós botir, não bailão, pra nós achar, pá, não bailão